Investir em Bitcoin com pouco dinheiro pra quê? Tem moedas com muito mais retorno, o cara vai investir pra lucar no melhor do cenário uns R$100. Beleza, galera, eu vou até fazer um vídeo maior explicando bem direitinho isso aqui. Mas antes de eu continuar, eu quero muito te ajudar a investir, eu quero que você me ajude também a entregar esse conteúdo pra maioria de pessoas possível. Então aperta esse maisinho aqui pra me ajudar a entregar esse conteúdo pra cada vez mais pessoas. Então, a questão é o seguinte. Eu tô aqui pra ensinar você a investir. Eu não quero, pelo menos pra minha opinião, eu acho que não faz sentido botar R$100 uma vez e tentar ver se o negócio explode. O que acontece, e aí é o seguinte. Beleza, só que é o seguinte também, você tá considerando só uma situação. Você tá considerando a situação só se o mercado explodir pra cima e valorizar muito. Você não tá considerando a situação se der errado. Porque quando dá errado, as shitcoins, as altcoins, elas caem muito mais do que o Bitcoin. E pra quem tá começando, se o cara fizer isso e ela cair e arrebentar pra baixo, meu irmão, você vai vender tudo e você vai saindo prejuízo. Então a gente tem que considerar as duas situações. O Bitcoin dentro do mercado de criptomoedas é o ativo mais consolidado que tem e não tem como você negar isso. Ele foi o primeiro criptomoedas que tá aí desde o começo. Agora, eu invisto no longo prazo. Investir pra mim não é um cassino. Não tô ali pra botar R$100 e virar R$300 esperando que ganhe na Mega Sena e vire um milhão, sei lá. O que pra mim é impossível. E é muito difícil de achar. Muito difícil de dar certo. Eu tô aqui pra investir com constância, pra construir um patrimônio de verdade, alcançar a aposentadoria, ganhar muito dinheiro. Assim, eu tô querendo mais, mas eu já alcancei isso em investir em Bitcoin e criptomoedas. Já consegui, eu não preciso trabalhar. Eu vivo disso. Eu já vivo dos meus investimentos. Então, é isso que eu quero ensinar pra vocês e o que eu quero mostrar pra vocês que é o que tá certo. Investir em shitcoins. Pra quem tá começando e entra numa criptomoeda menor e acha que vai explodir. E a XRP eu não acho que é um ativo desses. Tipo assim, aí outra, vocês estão entrando nos ativos errados. Se você quer também fazer isso, você vai ter que procurar outros ativos. Existem ativos muito melhores do que a XRP. A ADA não é ADA, já é um ativo muito bom. A Cardano eu gosto muito. Não sei se ela vai explodir tanto também. Mas assim, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês também. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui foi a crise de 2017. A XRP já existia naquela época. Ela caiu 90%. Ela caiu 90% em dois meses. A XRP saiu de lá de 2,75 e foi parar em 27 centavos. Olha aqui de dólar. No Bitcoin, a crise do Bitcoin, ele caiu 67%. Ele saiu de um valor lá de próximo de 2,18 mil dólares. Quase 19 mil. E foi parar em 6.153. Então, a questão que eu queria dizer é o seguinte. Você quer construir um patrimônio? Você quer investir, ganhar dinheiro, realmente construir um patrimônio? Chegar talvez até uma aposentadoria com o mercado tipo, né? Desinvestindo de forma certa, bem? Ou você quer agir como se fosse um cassino? Ah, quero botar 100 reais aqui uma vez na vida. Quem sabe eu acerto e explodo. O que a chance também, a estatística para isso acontecer é muito pequena. Então, é isso que você tem que decidir. É isso que você tem que escolher. A minha estratégia de investimentos é focada a longo prazo. Então, eu começo a ir no Bitcoin e continuo investindo no Bitcoin.